Olá galerinha do Brinquedo e Surpresas, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês, você que tem PS4 e tá com problema do PS4, tá travando, seu PS4 tá travando, ou você tá navegando aqui, o vídeo aí começa a travar, você joga e assim, fica alagado, aí você começa a pensar, ah, é problema na rede, aí você liga pro seu servidor, não acontece nada, calma, eu vou te ensinar como que você faz pra diminuir o lag do seu videogame, é, sem abrir o console, claro que o ideal seria você trocar o HD, mas eu vou fazer aqui um breve tutorial ensinando o que faz o console travar e as medidas que você deve tomar, então, já sabe, se gostar do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino, são vídeos todos os dias, e então, bora lá! Galera, é o seguinte, eu assisti um vídeo no Youtube, é, de um canal, não me lembro o nome, se eu lembrar, eu vou deixar os créditos aí, o canal dele na descrição, se eu lembrar, e nesse vídeo, né, é, falava que teria que, é, processo que você teria que formatar o console, é, como eu diria, você teria que pegar o save, passar pro pendrive, teria que excluir tudo, sabe, escolher todos os jogos do videogame, e aí você teria que resetar, recriar o banco de dados, tá, e quando você fazia isso, você perdia tudo, tudo, tudo mesmo, literalmente, então, é muito chato, tem que instalar o jogo de novo, pra fazer todo o processo, então, é o seguinte, galera, é, eu vou fazer um processo, tá, é, sem precisar abrir o console, o ideal, o ideal, o ideal mesmo, é trocar o HD, tá, então, bora lá, o que pode causar o travamento, é isso aqui, ó, galera, primeira coisa que você vai fazer, você vai vir em notificações, e olha, olha pra isso aqui, ó, olha, olha a sucheira que tá, isso aqui, ó, o tanto de notificação, tem gente, pessoal, tem gente, pessoal, que chega a dar mais de cem notificações, isso lá no cachê do videogame, sabe, então, o que que você vai fazer pra excluir notificações, botão options, excluir, vai excluir tudo que der, tudo aqui, ó, tudo isso aqui, ó, 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 ó a sujeira que fica, ó a sujeira no cachê do videogame, exclui tudo, sabe, as que você não, que se você tem, assim, exclui tudo, né, exclui, vem aqui em download, diz que tem mais, ó, ó, aqui tem mais, ó, 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 ó a sujeira, ó a sujeira, olha pra quantidade de notificação, mesma coisa, excluir, vai excluindo, vai marcando tudo, tá, vai marcando tudo, e, galera, isso faz lagar o console, é sempre bom você tá fazendo isso aqui, pra evitar o lag no console, eu já, eu já peguei PS4, que é muito lagado, e aí a galera tem, aí a galera abre o console, a galera pensa que é o negócio de trocar a faixa térmica, é um processo todo, e na hora, galera, pode ser um problema simples desse, sabe, então é sempre bom tá fazendo, é, isso aqui, tá, então, bora lá excluir novamente, ó, olha só, olha só, já é na hora, já percebe na hora a diferença, então, outra coisa, é excluir as mensagens, tá, se você tiver, eu não tenho nenhuma, mas se você tiver, você exclui, tá, e, e é isso, galera, não tem nada, não tem nenhum segredo, é, basicamente isso, e, se você fizer isso, você vai, você vai, desfrutar do console, e, se você fez o processo, e não deu certo, o ideal mesmo, é você, pegar e fazer a troca do HD, interno, do videogame, beleza, galera, então, essa aqui foi a dica, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixa o like, pra apoiar, se inscreve no canal, muito obrigado, é isso aí, eu vou ficando por aqui, até a próxima, fui!